Ô Paulo, você tem a música do BBB, né? Essa música que... Poxa, quando você fez ela ali no começo, você imaginaria que ficaria tanto tempo no ar o programa? Não, de maneira nenhuma. E mantendo a mesma música. Quantas vezes você regravou essa música? Eu acho que eu tô na sétima ou oitava regravação. E aí você muda... O que aconteceu foi o seguinte, o programa, nós, como RPM, trabalhamos de 84 a 89, aí nos separamos. E aí ficamos 12 anos separados. Em 2001, nós voltamos para um especial da MTV. Eu lembro. E aí coincidiu dessa volta, tá acontecendo justamente no momento em que se lançava. Havia essa febre de bigode no mundo, e a Globo comprou o formato da Endemol, e nós tínhamos a pegada, né? Esse tema não é um tema para uma coisa MPB, não é um tema de pagode, é uma coisa de um pop rock, né? Então eu fiz a letra em português e nós tínhamos, todos os artistas em cada país, tinha liberdade para produzir, colocar a sua marca, seu som não era nada... Mas a canção vinha, o original de lá, da Holanda. E aí essa primeira versão tocou de 2001, quando o programa estreou, até 2005, até 2004, né? Na versão de 2005, o Boninho me pediu uma nova versão, mais rápida, eu já estava solo, mais pesada e tal, e aí foi a versão que eu considero a clássica, que é aquela que começa com aquela noção assim... que foi de 2005 até 2012, que é a versão que eu normalmente faço nos shows que tem mais peso, mais pegada, assim. E aí depois de 2012 eu começo a... O pop, ele é muito efêmero, né? Por natureza, muito volátil, muito dinâmico. Uma coisa que soa bem hoje, no ano que vem, pode estar datado, terrivelmente datado. Então eu comecei a querer ter... Na verdade o meu desejo era... Atualizações. Era ter aquela galerinha daquele ano curtindo a música nas festas, como se fosse uma música do momento, uma música que toca na festa. Então eu comecei a fazer arranjos novos ano a ano para que a música soasse atual e cada elenco, cada escalação, né? Se identificasse com a versão. Se identificasse com aquele arranjo daquele ano. E todos foram muito bem recebidos, muitas vezes até o Boninho e o Rodrigo Dourado, do diretor, me disseram... Não, esse último, desse último ano ficou ótimo. Vamos continuar usando esse. Eu falei, não, mas eu vou te mandar. Eu vou te fazer o novo, ver o que você acha. E eles sempre acham o novo, o melhor. E é um desafio grande. Me obriga a estar antenado, ouvindo o que está acontecendo. E esse último, realmente, esse ano eu estou numa sinuca, porque a versão com o Gui Borato ficou espetacular. O Gui é um cara muito talentoso, toca tudo. Ele é mais conhecido como DJ. Ele é um grande artista. Um músico musical, né? Um grande artista. E tocou as coisas na mão, sabe? Não é aquela linguagem do eletrônico todo... Entendi. Todo precipitado. Ele entendeu o espírito da coisa. Foi divertidíssimo. A gente passou dois dias na nave dele. Essa? Essa aí. Aí, ó. Aumenta aí, ó. Olha que diferente. Você já percebe, né? Olha o baixo. Tom, tom, tom. Incrível, hein? Que massa. Ô, Paulo, tem um detalhe aí que eu reparei, que é... Sempre rolava o Hey Brothers. Sempre rola. Isso aí. Aí agora tem o Hey Sisters. Também é uma atualização. É uma atualização dessas coisas, né? É, eu acho que foi em 2014 que eu meti esse caco do Hey Brothers e aí eu comecei a falar, ó, vou fazer uma nova, hein? Aí eles falaram, ó, tudo bem, mas só mantém o Hey Brothers que isso... e virou o Plim Plim, né? Perfeito. Hey Brothers virou o Plim Plim Plim. Às vezes entra só isso, né? Entra só o Hey Brothers. Por chamar pro Break Comercial é o Hey Brothers. Olha, cara, que legal, hein, Paulo? Caramba, meu. É a voz do BBB. É, obrigado, Boninho, Dourado, por as oportunidades. Beijo, Mion. presente.